Estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Hoje nós vamos tratar aqui exatamente de uma coisa extremamente importante que é a nossa declaração do Imposto de Renda. Eu vou conversar aqui com o Evanira Guiaro dos Santos, que é, deixa eu colocar aqui, a bom ser, que é contador, mestre em economia, ênfase em controladoria, sócio e diretor operacional da Fortus Grupo. Evanira, hoje você vai falar de planejamento tributário e o impacto na vida do consumidor. É isso? Isso mesmo. Uma satisfação novamente estarmos aqui trazendo serviço para os nossos consumidores e essa questão do planejamento tributário é realmente muito importante. Ela impacta a vida de todo mundo, não só das empresas, mas principalmente dos consumidores e vamos então trazer aqui explicações sobre isso, sobre este tema. Evanira, nós estamos no início do ano e nessa época as empresas realizam o seu planejamento para o ano que vem. Nesse contexto, a questão tributária tem uma grande relevância para as empresas, mas qual o impacto que isso tem na vida dos consumidores? E aí? Realmente, às vezes quando a gente fala de planejamento tributário para as pessoas que não participam diretamente desta etapa da vida das empresas, parece que é algo muito distante que não nos atinge, quando na verdade quem paga a conta, quem está lá na última linha, quem paga? O consumidor. Consumidor de produtos, serviços em geral. Então, sim, o planejamento tributário realizado pelas empresas tem um impacto direto no custo que nós pagamos pelos produtos ou serviços. Vou exemplificar. Imaginemos aqui, Machado e telespectadores, uma pequena indústria, uma indústria de calçados que optou, escolheu a opção do Simples Nacional por julgar que seria a situação mais econômica. Passou um, dois, três meses e ele teve resultados negativos lá na sua última linha. Previsíveis, de acordo com os seus dados históricos. Fez com que ele pagasse um imposto maior. E este imposto, naturalmente, ele é convertido em custo. E este custo, ele vai lá no preço final. Repassa esse preço final mais elevado para o comerciante. E o que é que acontece? Lá nas prateleiras, o produto, o calçado que nós estamos pagando, ele vai ter um preço maior. Então, assim, eu usei essa ilustração para os consumidores entenderem que, sim, é muito importante para as empresas se organizarem para pagar o valor justo, perfeitamente legal, que é um planejamento da melhor opção tributária, usando ali todos os seus créditos, que lá na última linha, quem vai ter esse benefício é o consumidor. É mesmo? Sim. Que bom. Um motorista de aplicativo pode se organizar dentro da lei para pagar menos imposto, Ivanê? Pode sim, pode sim. Nós tivemos aí nos últimos anos, especialmente na época da pandemia de 2020 para cá, um número muito grande de pessoas que se tornaram motoristas de aplicativos. Então, a gente está falando de milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então, sim, o motorista de aplicativo tem como se organizar. Em primeiro lugar, se ele trabalha como pessoa física, ele tem que saber que ele tem o direito, que está na lei, mas muitos desconhecem, de informar 40% daquela receita da sua atividade de motorista autônomo de aplicativos, 40% é renda isenta. Então, na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda, digamos que ele faturou 60, faturou 100 mil reais no ano. Ele vai tirar 40 mil e vai incluir lá em rendimentos isentos da profissão dele. Isento. Os outros 60%, naturalmente, ele vai fazer o seu cálculo do imposto e fazer o recolhimento. Então, essa é a primeira opção, um alerta aí que muitos desconhecem essa situação. Segundo, é permitido que o motorista autônomo de aplicativo, ele seja microempreendedor individual, o MEI. Como MEI, ele tem ali a regrinha, máximo 81 reais de faturamento por ano. Então, observada essa regrinha do faturamento anual de 81 mil, ele poderá ser microempreendedor individual. E desta forma, ele vai recolher o quê? No ano de 2023, com um salário mínimo aí de 1.320, ele pagou 71 reais, 71 reais por mês. E, sobre um salário mínimo, conta para a aposentadoria do MEI, que é o motorista autônomo de aplicativo. Então, fique atento, porque sim, tem essas opções aí de economizar. Evanine, quais as opções que os profissionais autônomos têm para recolher menos imposto de renda? Vamos lá. Os profissionais autônomos, em primeiro lugar, nós temos que entender que temos duas categorias aí de profissionais autônomos. Aquela categoria de profissionais autônomos que não é de profissão regulamentada, trago aqui pintor, o sapateiro, costureira, isso que não necessita ter uma formação. E temos o outro profissional autônomo, profissional liberal, que são as profissões regulamentadas, médicos, psicólogos, dentistas, que nesse caso tem que ter uma formação e ter o registro lá no seu conselho de classe. Bom, primeiro, os profissionais autônomos, eles podem hoje, tanto ser os profissionais autônomos que não os liberais, eles podem fazer a sua declaração de ajuste anual, usando em modelo simplificado ou completo, e podem também se formalizar como microempreendedores individuais, que é uma excelente opção para quem trabalha de forma autônoma, que é o microempreendedor individual, o MEI. Os profissionais liberais, eles não podem ser do MEI, profissional liberal é vedada a opção pelo MEI. Então, nesse caso, ele vai optar por um dos regimes. E o que ele vai escolher? Se ele vai trabalhar como pessoa física e usar o carnê-leão, o carnê-leão que, na verdade, nada mais é que uma apuração mês a mês das suas receitas, deduzindo as despesas necessárias para a sua atividade, o salário da secretária, o INSS, o FGTS, o aluguel da sala, a energia, tudo aquilo que está diretamente relacionado com a sua atividade. E vai pagar o seu DARFzinho todo o final do mês seguinte, apurando o carnê-leão. Ou optar pelo simples nacional, que as alíquotas para profissões regulamentadas começam em 15,5%, então é uma alíquota elevada, eu tenho que analisar, lucro presumido ou lucro real. Então, o que eu aconselho para o profissional liberal, aquele de profissões regulamentadas, que não pode ser do MEI, é criar uma simulação, calcular o quanto é o seu livro caixa mensal, usando o carnê-leão, simula como sendo o simples nacional 15,5%, lucro presumido que, simplificadamente, 11,33% de tributo federal mais o ISS e o INSS. E lucro real, é menos provável que um profissional liberal, prestador de serviços, seja lucro real. Sabe que esse negócio do imposto de renda é extremamente complicado para quem é completamente leigo, assim como eu, por exemplo, que não sei nada sobre o imposto de renda. Por isso que eu mando para o Evanir Aguiar, que realmente faz o imposto de renda da melhor maneira possível. A pergunta agora é o seguinte, um funcionário de empresa que não participa diretamente da parte fiscal, sofre algum impacto de planejamento da empresa em que trabalha na sua vida pessoal? Perfeito. Pergunta bem interessante e que nos leva a refletir que, assim como os consumidores que pensam que planejamento tributário tem reflexo apenas na vida das empresas, os funcionários das empresas também sofrem o reflexo. Reflexo direto. Pensem comigo. Uma empresa que fez uma análise tributária e encontrou a opção mais econômica para ela, tende a ter mais rentabilidade, mais lucro. Tendo mais lucro, também é natural este investimento dessa empresa no próprio negócio, ampliando as unidades, comprando equipamentos, contratando mais pessoas, possibilita pagamentos de salários mais justos, ou seja, sim, o planejamento tributário tem um impacto direto na vida dos trabalhadores, assim como na vida dos consumidores. Evanir, um profissional autônomo que escolheu, que recolhe seu imposto de renda com um carnê mensal e está pensando em abrir uma empresa e começar a trabalhar com o PJ, por onde deve começar? Qual a hora certa para mudar de declaração? Pois bem. Bom, em primeiro lugar, esse é um dilema muito comum que eu vivo diariamente, eu recebo muitos profissionais liberais, agora a gente está com um psicólogo, que felizmente, e isso é muito bom, ele está com uma receita mensal que já justifica que ele parta para uma pessoa jurídica. Então, um profissional liberal aí, ele não pode ser do MEI, em primeiro lugar. Se é um profissional autônomo, de profissão não regulamentada, minha sugestão é ser microempreendedor individual, desde que fatura até 81 mil por ano. Já os profissionais liberais, como o exemplo que eu dei de um psicólogo, quando ele começa a faturar ali em torno de 15 mil reais, este é um número aí que é bem exemplificativo. Por que 15 mil reais? Porque 15 mil reais permite a gente já fazer uma simulação que justifica a mudança de pessoa física para uma empresa. Nunca esquecendo, então, que a gente tem as opções da pessoa física apurar o carne e leão, sua receita, menos as suas despesas, vai dar o seu lucro e calcula o imposto. Quem é na pessoa jurídica vai ter o simples nacional, vai ter o lucro presumido e o lucro real. Mas não esqueça, o profissional liberal não é apenas o imposto que vai pesar nessa decisão. O profissional que se torna uma empresa. A empresa vai ter outros custos, um custo necessário da contabilidade, custos com certificados digitais, custos com alguns registros a mais que tem que ter em junta comercial, por exemplo. Então, não basta a opção tributária, tem que ver todos esses custos, mas 15 mil reais é um número meio que mágico para a gente pensar em mudar de pessoa física para jurídica. Evaneiro, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com muito prazer com o Evanir Aguiar, que é, entre outras coisas, sócio, dirigente lá da empresa Fortus. Evanir, quais os impostos são cuidados pelo Estado, pela União e pelos municípios? Excelente. Eu fiz questão de trazer aqui um material de apoio, porque realmente a lista é grande. E esta lista que eu estou trazendo aqui, ela não é exaustiva, tem mais ainda. Ah, tem mais ainda, não é só isso aí? Tem mais, temos muitas taxas, muitas contribuições de melhoria, que não estão nessa lista. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Bom, impostos federais. Bom, os impostos federais que nós temos, temos imposto de importação, imposto de renda, tanto física quanto jurídica, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de créditos e operações financeiras, imposto de exportação, imposto sobre propriedade territorial rural. Tudo isso a cargo da Receita Federal. Estaduais, nós temos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, o IPVA, sobre os veículos, e o ITC-MD, que trata aí, então, sobre doações e heranças. Isso é estadual. Municipais. Então, municipal, nós temos o mais conhecido, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. O ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens. ISS ou ISS-QN, que são os impostos sobre os prestadores de serviços. Ainda temos contribuições federais, Machado, e consumidores. Contribuições federais, nós temos ainda o INSS, que é o imposto que incide sobre a folha de salários, PIS, PASEP, e contribuições sobre o faturamento ao lucro, COFINS, PIS, PASEP, e contribuição social sobre o lucro líquido. E ainda nós temos contribuições sobre importação, COFINS e PIS lá na importação. Quando a gente importa alguma coisa, tem que pagar esses dois tributos, além do Imposto de Importação. E com a reforma tributária que está aí, a partir de 2025, nós já provavelmente e possivelmente teremos já reflexos da reforma tributária. nós teremos algumas mudanças, em que alguns tributos federais passarão a ser a CBS, e ainda mais o Imposto sobre Produtos Industrializados virará o Imposto Seletivo, que é o IES, e ainda o ICMS e ISS, que virará o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, tem toda essa sopa de letrinhas e teremos mudanças aí nos próximos anos. Isso aí é para todo mundo? Para todo mundo, porque, via de regra, quem paga o imposto lá na última linha? Consumidor. Então, é para todo mundo. Um aposentado que paga pelo que compra, pode estar pagando mais caro ou mais barato, dependendo do que as empresas planejarem? Assim como o consumidor que nós falamos, que é quem paga a conta. O aposentado é um consumidor. No Brasil, nós vivemos, infelizmente, uma injustiça tributária no que tange o Imposto sobre Bens e Serviços. Por quê? Independentemente de quem está consumindo, independentemente da renda de quem está comprando uma mercadoria ou um serviço, vai pagar o imposto que está embutido naquele bem ou serviço. Então, a gente diz que a nossa carga tributária é injusta, porque quem ganha menos vai pagar sobre o consumo o mesmo que quem ganha mais. Então, para o aposentado, sim, ele vai estar pagando. Se a empresa deixou de fazer um planejamento tributário bem feito, está optando por um regime tributário mais oneroso, aquele produto ou aquele serviço que este aposentado estará consumindo vai estar com valor maior. Então, as empresas têm que fazer a parte dela para que todos paguem menos tributo. Está vendo? Eu tento fazer as coisas lá e o meu imposto é sempre igual. Eu pago quase sempre a mesma coisa. Mas não é problema do Evaneiro, é problema meu, das minhas despesas lá. O governo pode proibir alguns tipos de planejamento tributário? E se isso está correto, pergunta para o Evaneiro. Sim, sim, sim. Tem a chamada elisão fiscal. E essa é ilegal. O que é a elisão fiscal? É aquele planejamento feito de forma ilegal com o intuito apenas de pagar menos imposto. Trago alguns exemplos aqui, exemplos muito do nosso dia a dia. Não emitiram a nota fiscal. Não emitiu a nota. Ou emitiu a nota com valor menor. Outro exemplo, fugindo apenas do consumo, não assinar a carteira de trabalho com o valor correto. Pagar o por fora. Essa empresa, esse empregador, ele estará, além de correr um risco trabalhista, ele estará fazendo aí uma elisão fiscal. Uma evasão fiscal. Evasão é proibido. Evasão fiscal. Fazendo uma evasão porque ele vai deixar de pagar o fundo de garantia. Essa pessoa que vai receber o por fora não vai pagar o imposto de renda correto, não vai contribuir para a previdência. Ou seja, a evasão fiscal ilegal é essa. A elisão, que é algo perfeitamente legal, aceito pela Receita Federal, nada mais é do que um planejamento com as opções tributárias legais que estão disponíveis pelo fisco. Usar, inclusive, incentivos fiscais de doações de parte do faturamento das empresas, das pessoas físicas, para instituições. Isso é perfeitamente legal. Ter mais de uma empresa quando está perfeitamente caracterizado, serem dois negócios. Eu tenho um serviço e eu tenho um comércio. Separa as empresas para usar cada uma a melhor opção tributária. Isto é elisão. É um planejamento perfeitamente legal. Que tipo de opção que as empresas devem fazer, Ivaneiro? Tipo de opção? Bom, as empresas devem optar para as opções que estão aí disponíveis pela nossa legislação tributária. As opções são pelo Simples Nacional ou se é uma atividade que pode ser do MEI, a opção pelo MEI é a opção mais simples que dispensa a contabilidade, paga ali 5% do salário mínimo nacional, mais R$ 5,00 apenas de ISS se for prestador de serviço e R$ 1,00 se for da área de comércio. Então, realmente é uma opção muito melhor. Permite emitir nota de prestação de serviços e é a opção mais legal. Simples Nacional é aquela que as empresas que faturam até R$ 4,8 milhões por ano tem que nada mais é que um regime simplificado de apuração dos tributos federais, estadual e municipal, tudo em uma única guia, além da contribuição previdenciária patronal. Então, é um percentual sobre o faturamento e paga tudo isso. Mas está lá dentro do Simples tudo isso. O lucro presumido, em que as empresas que não podem ser do Simples ou não é a melhor opção ser do Simples e faturam até R$ 78 milhões, podem pagar ali. Então, vai ter os tributos federais, estadual e CMS, imposto sobre serviço e ainda a contribuição do INSS sobre a folha de salários. E a última opção é o lucro real. Aquelas empresas obrigadas, aí eu trago aqui as sociedades anônimas, atividades que estão obrigadas lá pelo seu faturamento, acima de R$ 78 milhões. Neste caso, elas vão apurar a sua contabilidade, vai calcular o lucro real, recolhe o Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS, que permite compensação pelo regime não acumulativo, mais o ICMS, ISS e a contribuição previdenciária sobre a folha de salário. Então, resumidamente, essas são as opções que as empresas têm. O Simples Nacional tem que optar até janeiro e o lucro presumido e o lucro real, a opção é através do DARF, do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica. O primeiro DARF do ano vai definir a opção para todo o ano. Se desenquadrar do Simples, poderá optar, então, pelo presumido ou real. Vai que a empresa cresça muito durante o ano, ela pode, sim, deixar de ser uma empresa do Simples e optar por outra opção. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, Evanir, que se o Simples Nacional é sempre a melhor opção para as pequenas empresas. Isso aqui responde a muita gente. Muita gente, a maior parte das empresas estão enquadradas neste regime. Mas não. Às vezes o empresário, o contador, aí eu trago para nós esta responsabilidade, por ser a forma menos complexa, o mais simples, não é? Sendo redundante aqui, de opção tributária e de recolher o imposto, termina escolhendo. Vamos ser do Simples Nacional. Mas é importante entender que o Simples Nacional nem sempre é a melhor opção. O Simples Nacional, ele vai ser uma melhor opção quando fatura até 4,8 milhões, é comércio, indústria, via de regra, o comércio simples é uma boa opção, é do anexo 3 de serviços, aí o quadro contador, o simples é a melhor opção, mas nem sempre. Às vezes uma indústria ser do lucro real que permite aproveitar todos os créditos é a melhor opção. A folha de salários pesa muito. O INSS dentro do Simples, ele é um percentual do faturamento. E se a empresa tem muitos funcionários e uma folha de pagamento muito alta, se ela é do lucro presumido, lucro real, ela vai pagar mais imposto. Ela vai pagar ali até 26, 27,8% da folha a título de INSS. Então, essa conta, ela tem que ser bem dosadinha ali, calcular as melhores opções, simular e ter, então, a melhor condição. Evander, eu vou lhe fazer a última pergunta do programa, eu vou lhe dar um tempo máximo aqui. Pode falar à vontade durante um minuto. Está bem. A cada dia, mais pessoas incluídas na lista dos que entregam a declaração do imposto de renda. Então, quais são os cuidados diários que se deve ter para não ser incomodado pelo físico? Muito bem. Tivemos um aumento no teto, que ficou para um pouco mais de R$ 2.100, que era R$ 1.913. Tivemos um aumento aí no teto, então, simplificou para menos pessoas terem que entregar. Mas vamos lá, cuide de ter os seus dados completos, atualizados, ter informações de dependentes, pensão alimentícias, todas as receitas, informações de banco, despesas, bens e dívidas. Tudo isso a pessoa tem que cuidar para fazer a entrega correta da sua declaração de imposto de renda. Vocês viram só por que eu mando a minha declaração lá para o Ivanira? É porque é bem mais fácil, não é só entregar os documentos, mas tem que cuidar dos documentos também. Ivanira Guiar, nós recebemos, nós tivemos aqui um trabalho perfeito sobre contabilidade, sobre entrega de imposto de renda. Ele falou aqui, o Ivanira é contador, mestre em economia, em controladoria, sócio e diretor operacional do Grupo Fortus. Lembrando a todos vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá! e aí e aí e aí e aí e aí